Música! Vamos! Quem é que nós temos no palco? Quem é que nós temos? Mistura fina! Mistura fina no palco do Olhá Cic! Música! Música! Já começa a celebrar Ah sim! Nesta feira Vem me bebeia A nossa maneira Nesta feira Vem me passada A nossa maneira Nesta feira Vem me bebeia A nossa maneira Nesta feira Vem me bebeia Vem me bebeia A nossa maneira Música! E ainda tenho o meu palco pra apanhar No apanhado lá do bairro Era uma bairro pra arranjar E a minha dama Que ainda está na tia Joana E não para de ligar Ainda tenho o que apanhá-la Mas hoje é dia De desbunda De verdade Filho de semana Ainda só está a começar Não para de ligar Ah sim! É sexta feira É bebeia A noção da reina Hoje vocês têm que ver o outro Vai-me ver Vou já ligar aos meus amigos Vida-me por conta mais jovem da cidade Lá no Marieta, você e Daniel Você não é de Paulo, vai para a Tereza Vai-me ver Porque sou por beber Sou por acidente, é mentira São Paulo, Coutinho e China Pico, Pico, Magrocan, Cafequen, vai como Chima Pico, 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 Magrocan, Cafequen, na Pumania Pico, Pico, Magrocan, Cafequen, vai como Chima Pico, Pico, Magrocan, Cafequen, na Pumania Pico, Magrocan, Cafequen, na Pumania Pico, Magrocan, Cafequen, na Pumania Pico, Pico, Magrocan, Cafequen, na Pumania Já vou saber dançar bem Tenho também um bailarino que me vai ensinar Exatamente A próxima vez fazemos um treino antes e depois é rápido Sim, para não o deixar ficar mal Muito obrigada por terem vindo, estes ritmos são sempre bem-vindos Metem-nos aí, eu pelo menos gosto muito e que toda a gente aqui dançou Portanto, gostaram? Obrigado, obrigada E portanto, fale-nos um bocadinho, espetáculos, agora está mais calmo? Não, não, nós temos espetáculos, assim, nós estamos a chegar de Genebra Tivemos sexta-feira um espetáculo, sábado, ontem tivemos também No espetáculo, não dormimos, estamos aqui Apanhamos o avião às seis e cinco da manhã para estarmos aqui Isso é que é ritmo, ritmo no sangue também Muito obrigada, muito obrigada, envoltem Então mandamos um grande beijinho para o nosso pessoal de Genebra Beijinho para Genebra Que nos acarinha todos, todos os fins de semana Um beijinho para eles, pessoal de Luxemburgo, pessoal de França Um beijinho Beijinho para todos, beijinho Melânia João Paulo Obrigado a todos A Melânia e o João Paulo têm agora